Fala galera, mais um vídeo sendo gravado para o nosso canal, hoje estamos bem à vontade mesmo Cada vídeo que vai sendo gravado, cada vez mais essa garotinha vai perdendo a timidez É... Eu sou uma pessoa tímida As well O que acontece? Hoje iremos falar sobre o Nubank Como mencionamos no nosso primeiro vídeo do canal O nosso foco é narrar experiências E a nossa primeira experiência é falar sobre o cartão de crédito Nubank Sendo que saímos dos cartões tradicionais Graças a Deus Aleluia! 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 Por que os cartões de créditos tradicionais dos famosos bancos e etc. é burocracia? De fato! De fato! Por que? Então não era para todos nós pagarmos anuidade e acabamos pagando Sendo que... Vamos agora para o foco principal Adquiremos o Nubank junto com o Digio Vocês podem estar vendo aqui embaixo na descrição Ou o Digio Tá certo? E o Nubank, como eu mencionei Ele é um cartão de crédito Certo? 100% digital Não possui agências físicas Tá bom? Você resolve tudo por aplicativo Tudo mesmo E vamos já falar o que se resolve pelo aplicativo Tá bom? Para você adquirir o cartão de crédito Nubank É simples? Bem simples Super simples Primeiro passo Você vai lá O aplicativo está disponível tanto para Android como para iOS Então você vai lá no seu Play Store ou App Store e digita Play Store, App Store Play Store e Apple Store, não? Não é App Store, não? Não, Apple Store Ah, é? É, os dois Aqui, ó App Store É, tá certo Bom Tem um iPhone comigo o tempo Se eu dar Apple eu põe o meu tempo Então Basicamente Mas a gente não falou que baixa o aplicativo É Então Primeiro passo Você vai Para você adquirir o aplicativo Para você adquirir o Nubank é Baixar o aplicativo Simples Ele está disponível tanto para Android como para iOS Android, Play Store e iOS, App Store Você vai lá, digita Nubank, 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 Nubank e baixa o aplicativo que é este aplicativozinho aqui É muito simples, certo? É muito simples, certo? Vocês vão ver o logotipozinho da Nubank aqui, como é chamado roxinho, tá certo? Não darei foco, aqui é só uma exibição Ele vai exibir um cartão de crédito Nubank E aqui embaixo tem uma opções, tá bom? Aí tem aqui pedir meu convite Lembrando Eu tenho 10 convites E ela tem 10 convites Na descrição aqui embaixo Deixe o seu e-mail Que mandaremos um convite para você No Nubank Com convite Se torna bem mais fácil Para você adquirir o cartão de crédito Nubank Sendo que recomendamos 100% roxinho Porque ele é muito Prático Fofinho Lindo Estou parecendo meio gay Falando fofinho Mas tudo bem Foi ruim? Foi ótimo Comigo E o aplicativo é bem fácil de se utilizar, tá certo? Voltando para o cadastro Você preenche todos os seus dados E todos os seus dados são preenchidos no aplicativo Em nenhum momento ele vai ligar e direcionar para nenhum site, tá certo? Inclusive as suas fotos você não manda pelos correios Não Nenhum documento Nenhum documento O aplicativo ele é bem direcionado Você vai começar colocando informações pessoais Números de documentos pessoais E depois vem a parte da foto do documento, certo? E tudo isso você resolve por celular É bem simples, galera Não tem burocracia Depois disso a Nubank tem 3 dias úteis Para poder avaliar o seu cadastro Cadastro e gerar o seu crédito no final Ela manda um e-mail, viu gente? Isso Para você Vai estar com 3 dias para análise e verificação e tudo Sempre acompanhando todo o processo Depois que seu cadastro for aprovado Você vai receber na sua casa Sem pagar nada por isso o seu cartão de crédito Nubank Nubank Onde tem outros vídeos aqui que mostra a embalagem que ele vem Ele vem nessa embalagem Opa! Caiu Mas peguei É ao vivo Ele não é ao vivo É gravado Mas tudo bem É gravado Mas vocês vão receber esse cartãozinho aqui, certo? Ele é... A semelhança dele com a cartinha é muito interessante Olha que fofo Tá bom? E nisso aqui dentro virá o seu roxinho Com vários adesivos Para você poder colocar onde você quiser Para divulgar também a Nubank Evidente É bacana, certo? Nubank Quando você for utilizar você vai gostar Então você vai querer divulgar E nisso aqui está o cartão É 100% roxinho Lembrando que esse cartão é dela O meu cartão, pelo incrível que pareça Não chegou ainda O meu crédito foi aprovado, certo? Não achem que não foi aprovado Por isso que eu não estou com o cartão Aconteceu um problema Porque o período que adquirimos Melhor dizendo O período que nossos cartões foram aprovados Foi no final de abril E teve a greve dos Correios Com a greve dos Correios Toda correspondência atrasou Esse cartão aqui Eu fui até a agência dos Correios resgatar É, no caso dela E quando eu fui atrás do meu Simplesmente Puf, sumiu o meu cartão Mas não preciso me apavorar Porque a Nubank já disse Ou melhor dizendo Eu já sabia disso, né? Porque eles informam sempre Que o cartão só é ativo Quando ele chegar E eu digitar esses números aqui Né? Esses números aqui Que estão cobertos Os quartos últimos Para o meu cartão ser validado Por isso que esse cartão aqui está coberto Tá bom? Por questão de segurança Gente, a bandeira dele é Mastercard E aí vocês têm noção É Você tem em todo canto E é internacional Então você não precisa se preocupar Com essa questão de cartão Nacional Internacional Ah, eu tenho que mudar minha bandeira Se eu for viajar Esse blá 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 Tá certo? Então o que é que acontece Quais são as funcionalidades Massas Show Da Nubank É que você acompanha Em tempo real O que você gastou Tá bom? Não há delay Delay que eu digo tempo Por exemplo Você fez uma compra aqui No outro dia É que vai postar lá no seu extrato Que você fez a compra Outra coisa legal Você pode aumentar Seu limite Ou diminuir Seu limite Por exemplo Você que é um pai Uma mãe Entregou cartão de crédito Para o filho Você vai a um aplicativo E bota por exemplo Limite de 300 reais 150 reais E seu filho só gasta Aquele limite Tá certo? É bem legal Lembrando gente Que o limite inicial É a Nubank Que coloca A gente vai colocar No cadastro Vocês vão verificar Que ele pergunta Se você tem alguma renda Mensal Você vai colocar a sua renda Mas quem lhe dá O limite do cartão inicial É a Nubank Mas no caso O limite Ele pode ser Aumentando gradativamente E inclusive Se você Por exemplo Chegou no limite Do seu cartão Usou todo o limite Do seu cartão Você já tá com dinheiro Da fatura Do seu cartão em mãos Você vai lá No seu aplicativo Clica em antecipar O pagamento Da fatura É gerado O código de barra Ou a fatura Para você E você automaticamente Pode realizar o pagamento E tantos dias depois O seu limite Tá disponível Totalmente Para você Voltar a utilizar Lembrando A Nubank Não manda fatura Para a sua casa Via Correios Tudo é digital Ou pro aplicativo Ou você recebe No e-mail Tá certo? Tem que se atentar Tem que se atentar a isso De fato Porque nos cartões tradicionais Estamos muito acostumados A receber a fatura Via Correios Então a questão De não estar recebendo Essa fatura É que tem que se atentar Mas lá no próprio aplicativo Tem a questão de você Tem a opção de você Ativar O próprio celular Lembrar Lembrete Quando for Vamos experimentar a fatura Bacana Para vocês Convite Tá certo? Dê um apoio No nosso canal Fazendo o que? Dando um likezinho Dando um joinha E também Se inscreva no nosso canal E ative a opção De notificações Para vocês ficarem Serem notificados Dos nossos próximos vídeos Que vão ser bem legais Também nas descrições Vejam nossos vídeos Ou melhor dizendo Os dois vídeos Onde eu e ela Estamos lhe convidando Para você participar Do nosso canal É bem simples Você pode gravar um vídeo Nos enviar E automaticamente Estará aqui No nosso canal Tá certo? Aconteceu Beleza galera Abraço E até a próxima Falou Tchau galera Falou E até a próxima